Hi guys, it's Maria Fernanda here. Eu sou professora de inglês aqui na English U e na English Tip de hoje nós vamos aprender a diferença de high, tall e loud. Essas três palavrinhas significam alto no português, mas no inglês a gente utiliza elas em situações diferentes e eu vou explicar cada situação aqui pra vocês. O high a gente vai utilizar quando a gente quer se referir a altitude ou até mesmo a preço. Por exemplo, aquela coisa tinha um preço alto ou era cara, tinha um preço alto. That thing has a high price, tem um preço alto. As montanhas também, a montanha era high, ela era alta. Tall a gente vai falar quando a gente quer se referir a altura de pessoas. Por exemplo, I am tall, eu sou alta. My father is tall, meu pai é alto, sempre de pessoas. O loud a gente vai utilizar ele quando a gente quer se referir a som ou barulho. Por exemplo, the noise ou a soul loud. O barulho estava muito alto, tá bom? Então, barulho, altura de pessoa e altitude. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, comenta aqui. Tchau!